O Conselho Municipal de Saúde foi implantado em Bocoque em 1992 e no último dia 17 de fevereiro aconteceu eleição que elegeu o José Antônio, que passa a ser agora o presidente e vai administrar o Conselho nos próximos dois anos. José Antônio, é um prazer tê-lo aqui no Jornal da Direta. Como é que foi a eleição? Foi difícil? Como foi? Ô Mauro, prazer todo meu, né? Aqui mais uma vez aqui, tentando esclarecer e dizer qual que é a função do nosso Conselho Municipal da Saúde. A eleição foi natural, né? Os conselheiros lá, temos, somos 24 membros do Conselho Municipal da Saúde, sendo que 12 titulares, 12 suplentes, né? E são 50% do usuário, 25% do governo e 25% dos prestadores, né? Então, houve essa eleição e fomos eleitos novamente, reeleitos a presidente do Conselho Municipal da Saúde. O Conselho Municipal da Saúde já tem uma função muito importante, não é? Mas, na realidade, qual que seria, assim, a atribuição, qual é o papel do Conselho Municipal da Saúde, José Antônio? Sim, o papel do conselheiro hoje é o seguinte, ele é fiscalizador. A verdade é essa, fiscalizador dos órgãos públicos em termos de saúde, na saúde de nossa cidade. Fiscalizamos, assim, na ausência de, por exemplo, faltou um médico em uma unidade, a gente vai correr atrás, conversar com o diretor da saúde, ligar para o diretor da saúde, saber o porquê que está faltando aquele médico. Usa, por exemplo, o remédio, a gente procura saber com o diretor o porquê que está faltando, quando vai ser as licitações dos remédios. Então, a função do conselheiro é essa, auxiliar o cidadão mucoquense ao poder público. Nós, na verdade, nós, conselheiros, somos um ego, elo de ligação entre população e o poder público. Essa é a função do conselheiro. E você, como presidente do Conselho Municipal de Saúde, o que você espera aí dos demais colegas, dos demais conselheiros que foram eleitos? Mauro, esse conselho agora teve uma mudança grande, né? Graças a Deus, bastante gente nova participando do nosso conselho, né? E assim, e está com muita vontade de trabalhar, muita vontade mesmo de trabalhar e mostrar serviço mesmo de fiscalizar as obras públicas, fiscalizar a saúde de Mococa. Eu acredito eu que esse um dos conselhos que vai dar mais resultado vai ser esse conselho agora, desse bienio agora 2021, né? Que nós estamos lá, que as pessoas estão bem empenhadas, bem empenhadas, com vontade de trabalhar e está mostrando trabalho, mostrando serviço mesmo, todos. Porque dentro do conselho municipal, Mauro, a gente tem assim, nos segmentos o seguinte, nós temos o segmento dos trabalhadores, dos prestadores e dos usuários. Então, e ali dentro é colocado as comissões. Temos a comissão da ouvidoria, comissão de obras e comissão de auditoria. Então, essas comissões, cada uma tem a sua função de fiscalizar uma coisa. São as contas fiscais, são a prestação de conta, as obras das unidades que estão sendo construídas, que está a reforma, aonde está indo o dinheiro, o quanto gastou, o que gastou, o quanto foi investido, entendeu? Essa é a função do conselheiro. E a população? A população, de alguma maneira, ela pode contribuir, ela pode participar desse trabalho dos conselheiros, José Antônio? Como é que fica a população aí, juntamente ao conselho municipal de saúde? Não só como pode, como deve participar, realmente participar a população. Nós nos reunimos, antes, no bienio passado, a gente reunia toda a terça, a quarta, terça-feira, no posto de saúde. Agora, a nossa reunião está sendo embaixo, no prédio da Câmara Municipal da Saúde, toda a terceira, quinta-feira de cada mês. E, às vezes, pode ser que aconteça alguma extraordinária, extraordinária no mês de meio de ano, mas toda a terceira, quinta-feira de cada mês, é a reunião do conselho. E eu convido a população a participar, para poder se interagir com o conselho municipal, conhecer quem é o conselheiro, conhecer qual é o trabalho, qual é a função do conselheiro, e também nos ajudar. Porque, muitas vezes, as pessoas chegam até a gente com, às vezes, alguma denúncia, alguma coisa. Só que nós, conselheiro, Mauro, a gente não pode julgar, a gente apenas acata o pedido e leva ao órgão responsável. A gente não julga, a gente não... nós somos imparciais, a gente não pode tomar parte de nenhum partido, a gente ouve as duas partes, sim. Mas a gente não pode tomar decisão. Porque aí nós temos o quê? Para decidir alguma coisa, se for de alto calão, a gente tem o jurídico. Nós temos o jurídico para poder levar essa decisão para ele. Aí ele vai tomar a decisão. Tá certo. E a população, nesses dois últimos anos, você avalia que a população tem participado, tem contribuído também com o trabalho, ou não, que a população está deixando a desejar, não se interessa muito? Não, algumas pessoas, sim, Mauro, algumas pessoas, sim, têm participado, sim. Não é tudo aquilo que a gente imaginava, poderia ser mais. Mas, assim, tem uma quantidade de pessoas, sim, que participam, que vão no conselho, acompanham, pessoas que procuram a gente para poder fazer alguma reclamação sobre o que está acontecendo, da cidade, na saúde de Mococa, né? Porque, assim, existe problema? Todos nós sabemos, não adianta dizer que não tem. Temos problema. E hoje, você vê que nós estamos aí passando um problema seríssimo, que é da dengue, né? Que não é só Mococa, infelizmente, é todas as cidades que a gente vê. O trabalho não vai faltar para você, da comissão. Não, muito trabalho. Por quê? Até então, tem uma comissão aí que está prevendo agora, aconteceu o seguinte, fazer o mutirão e eu conselho junto com esse pessoal da prefeitura para fazer o mutirão, é o arrastão que a gente fala, né? De casa em casa. E uma coisa que eu queria deixar, se você me permite, em nome dos conselheiros, né? A gente queria deixar com a população para que ajudasse a gente também na vigilância do seu próximo quintal, evitasse de deixar latas, latas assim com água, garrafas, essas coisas, e cuidasse, né? Essas pessoas que a gente passa no notiamento aí, que a gente vê muitos vasos jogados, latas, sofá velho jogado no notiamento. Então, acho que a pessoa teria que ter uma conscientização melhor, né? Sobre esses perigos, que quem teve dengue, sabe? Eu tive dengue, minha família teve, não é uma coisa boa de se ter, né? E quem já teve sabe disso. Então, as pessoas, acho que tem que ter, assim, conscientização, falta de aviso, não é? A pessoa, a prefeitura está fazendo, a TVD está fazendo a parte dela, as pessoas vão divulgar, são bastante o trabalho. Então, falta, assim, a conscientização da própria pessoa mesmo, nesse termo, né? Eu deixo esse alerta, né? Se cada um olhar o seu quintal, eu acho que nós teríamos menos problema da dengue e mococa. Quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Direta e desejar para você que você faça realmente uma boa gestão, um bom trabalho voltado aí à nossa comunidade, ao nosso povo. Ô, Mauro, eu agradeço a vocês mais uma vez essa oportunidade, esse espaço que você está dando para a gente, para que as pessoas reconheçam o Conselho Municipal da Saúde. E só tenho a agradecer e faço mais uma vez o convite às pessoas, à população, venha participar do Conselho Municipal da Saúde, conhecer quem é o nosso conselho, os conselheiros, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado a você pela atenção mais uma vez, o José Antônio, muito prestativo, né? Toda vez que nós procuramos ele, ele sempre atendeu aí o pedido da TV Direta para esclarecer, para tirar as dúvidas da população, ele que agora vai para o segundo mandato aí como presidente do Conselho Municipal de Saúde. Bom trabalho, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, Mauro. Nós voltamos agora com a Carolina Damaceno.